Eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não posso querer ser nada, a partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos melhores do mundo que ninguém sabe qual é, e se soubessem qual é, é o que saberia, come chocolates pequena, come chocolates pequena suja, come chocolates, come chocolates pequena suja, seja, quiser eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, come chocolates pequena, come chocolates, olha que não há maior metafísica do mundo se não chocolates, come chocolates pequena, come chocolates pequena suja, come chocolates pequena suja. Amém.